Um adolescente foi detido durante mais uma fase da Operação Férias Seguro 2024 no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, na casa onde o rapaz foi apreendido, cinco cartuchos intactos calibre 12 foram encontrados. O Tenente Rafael Lemos estava atendendo a sua ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar a ideia. Durante a operação no bairro Turmalina, a equipe Tático Móvel recebeu informação que indivíduos estariam planejando um ataque à gangue rival no mesmo local, no referido do bairro. As equipes foram colocadas no terreno, fez o cerco do local, conseguiu abordar um dos indivíduos e localizar uma sacola. Na sacola tinha cinco munições, CBC calibre 12. O menor foi apreendido e conduzido pra delegacia de plantão. O adolescente já é conhecido, ele já foi preso no mesmo local, apreendido no mesmo local por traço de drogas. As equipes vão continuar no terreno à procura dos outros indivíduos que estavam no interior da casa que conseguiram invadir. Quem tiver alguma informação, compartilha essa informação com a Polícia Militar através do 190 ou 181.